Bem pessoal, aqui a gente tem o Gator, fabricante Acer, Core i5, terceira geração, completo, 8GB de memória, SSD de 256GB, câmera, HDMI, Bluetooth, a máquina é completa, eu vou estar mostrando aqui para vocês. Então vamos lá começar o vídeo, primeiramente vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então vamos lá começar o vídeo, dar uma olhadinha no aparelho, o vídeo eu já comecei. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é um Intel Core i5-3210M, terceira geração, 2.5 com o Turbo Boss, 8GB de memória DDR3, sistema 64 bits. Ele tem um SSD de 256GB mais gravador de DVD. Você sabia que o SSD é no mínimo 10 vezes mais rápido que um HD de disco? É isso mesmo, imagine o que ele pode fazer no seu computador. Se você quiser descobrir, continue assistindo o vídeo. Bem pessoal, aqui a gente tem uma máquina com SSD, eu vou estar mostrando para vocês o que o SSD faz na inicialização da máquina. Isso na inicialização, imagine usando a máquina. Eu vou ligar aqui, começou a carregar o Windows, eu já dou Starts. Então, esse é um dos motivos que eu não trabalho mais com HD de disco, já faz bastante tempo, que eu prezo pela satisfação do cliente. E é prazeroso você ligar uma máquina, e olha isso, e ela está pronta em 14 segundos, você pode clicar em qualquer coisa e já abrir. Então, o SSD é o que veio para substituir o HD de disco, e nisso não tem nem o que falar, né? Bem pessoal, não precisa falar mais nada, né? Todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal, além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Tem câmera embutida em microfone, tudo funcionando normal. Aqui está a bateria dele, também funcionando normal, tem Wi-Fi, tem Bluetooth. E agora vamos testar a internet. Então, vamos lá. Pegar o vídeo de sempre. Sabe o que eu vou apagar? Outro vídeo. Outro vídeo. Outro vídeo. Bem rápido mesmo, graças ao SSD. E agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. A parte interna está bem conservada, tem algumas marquinhas de uso, também depende o ângulo, né? Nada que afeta o desempenho. Tudo testado, tudo funcionando. A parte externa está bem conservada, também tem algumas marquinhas de risco, também. Mas marca de uso, depende o ângulo também, né? Que veja. E agora vamos dar uma olhada no que ele tem. Aqui a gente tem gravador de DVD, USB 2.0, leitor de cartão de memória, fone de ouvido, USB 2.0, HDMI, VGA, rede e entrada da fonte. Está aqui, de lado, está aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal, aproveita. Se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real. É notificado toda vez que eu fizer novas aplicações. E, claro, participa das promoções como essa daqui, ó. Está precisando, está querendo ganhar um HD portátil de 750GB? Isso mesmo. Eu estou deixando o link da promoção aí na descrição. Basta assistir o vídeo e enviar o que é pedido no vídeo, que na compra do aparelho você ganha. Então é isso, pessoal. Obrigado por enquanto e até a próxima.